Senta gente, eu gosto tanto de viver, em contato com a natureza. Eu nunca perco a beleza, eu nunca perco a tristeza. Não me percam que me chamem, fica piroubixo do nosso lado. Vem te ouvir com certeza, sou o brilho da vida, da natureza. Se cantar junto, o sol fica ruim. Gosto de dormir tranquilo, ouvindo cantar dos grilos. Gosto do alvorecer, olhando tudo florecer. Gosto das águas do cinto, que tudo fica umas cristalinhas. Gosto do alvorecer, olhando tudo florecer. 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 E a chuva que cai no chão, é uma bênção para tanta. Eu gosto tanto de viver, em contato com a natureza. No meio de tanta beleza Eu nunca sei o que é tristeza Não importa o que me chamem E que virou o bicho do mar Somente afirmo com certeza Sou um filho da natureza Somente afirmo com certeza Sou um filho da natureza Aplauso, bravo Não posso aplaudir de pé Porque senão ninguém vai me ver Mas aplauso de pé Essa linda voz que você tem Que Deus te deu Esse dom maravilhoso Que é cantar, alegrar nossos corações É um prazer imenso Você aqui sempre com a gente Venha sempre Eu só quero saber se você está me vendo bem Está tudo tranquilo Está vendo a Luanda? Está vendo a Luandinha aí? A Luanda está aí do seu lado Pode conversar com a Luanda aí E vocês se entenderem aí Que honra! Boa noite! Que honra! Somos filhos da natureza Boa noite, Jânia Boa noite a todos Que alegria! Que alegria! Nós nunca sabemos o que é tristeza Não importa o que me chame De caipira ou bicho do mato Isso! Que maravilha! A Luanda, ela vai ler a letra Isso! Que maravilha! É com você, Luanda! Filho da natureza Filho da natureza Gosto de viver nos campos Ouvir o cantar dos pássaros Gosto do amanhecer Sentindo o cheiro do mar Gosto de ver animais Estrelas noites de luar Gosto da brisa da noite E do céu que esquenta, gente Gosto de dormir tranquilo Ouvindo cantar dos grilos Gosto do alvorecer Olhando tudo florescer Gosto das águas dos rinhos Que correm águas cristalinas E ver as plantas brotando Nos campos e nas colinas Amanheço e anoiteço Sempre com muita alegria Trabalho todos os dias Não sei o que é monotolia Olho o sol nascer Sorrindo E a noite que vem de mansinho E a chuva que cai no chão É uma bênção para a plantação Eu gosto tanto de viver Em contato com a natureza Em meio de tanta beleza Eu nem cansei o que é tristeza Não me importam que me chamem De quem pira o bicho do mato Somente a pico com certeza Que sou filho da natureza Cida Jala Parabéns, Luanda Parabéns, Cida Que maravilha Ter a sua música Agora em poesia Que coisa linda Obrigada, Luanda Eu agora vou passar para a Cida Cida, fica aí Obrigada, Luanda Fica aí Obrigada, Luanda Você é um amor Você é maravilhosa Continua aí, Luanda Que daqui a pouco eu te chamo, tá? Eu vou passar para a Cida Depois que eu vou dar sal